Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tem algum tempo que eu não posto vídeo novo por aqui, então eu vim contar um pouquinho pra vocês como tá a gravidez, como vocês viram aí no título do vídeo, algumas coisas aconteceram. E eu gravei um pouquinho pra vocês, mas basicamente meu líquido amniótico tava baixo, foi visto em um ultrassom, depois repeti o ultrassom e tava mais baixo ainda. Os médicos pediram pra eu ir pro hospital, e aí vocês vão ver agora como foi um pouquinho no hospital. Acabei de chegar aqui na maternidade, estacionei meu carro ali embaixo, o Danilo veio me encontrar aqui. Tô aqui, gente, monitorando as contrações, o batimento. A médica veio aqui fazer um exame, pra ver se eu tô perdendo líquido amniótico. Se eu tiver perdendo, aí tem que ver se a bolsa rompeu. Se rompeu, eu vou ter que tomar antibiótico. Se não rompeu e eu tiver perdendo líquido, que o bebê não tá produzindo tanta urina, eu vou ter que fazer uma cesárea antes da hora. Então eu espero que não seja nada assim, que o líquido aumente, porque pode ser que aumente, então quem sabe, né? Tudo que eu menos queria era ter um parto prematuro, porque o do Rafael já foi, não tanto, mas já foi assim, bem complicado, porque ele ficou entubado, enfim, foi horrível. Claro que hoje, se só precisasse acontecer, eu poderia tomar aquela injeção que amadurece o pulmão, né? Aqui do Rafael eu não tive oportunidade, então ele teve problema respiratório, mas assim, tudo que eu queria era ter um parto assim, mais tranquilo possível no tempo dele. Mas vamos ver, né, o que vai ser. Daqui uma hora sai o resultado pra saber se o líquido que eu tô perdendo é líquido amniótico ou não, e aí vamos ver. A enfermeira veio aqui, acabou de colocar um soro, ó, pra dar uma hidratada, e espero que ajude um pouco, né? Tem pessoas que às vezes ficam até internadas pra ficar hidratando e acompanhando, né? Já é outro dia por aqui, eu acabei de voltar da minha consulta médica, e eles vão tá checando novamente, né? Vou fazer o ultrassom pra ver como que tá o líquido. A médica falou que se meu líquido tiver baixado, eles vão ter que fazer, é, interromper a gravidez e fazer o parto, né? Então eu vou tá indo toda semana agora fazer ultrassom, e também um outro exame que eles colocam umas faixas assim na nossa barriga, e acompanha a contração, o batimento do bebê, é, no Brasil chama cardiotoco, se eu não me engano. Então é isso, gente, eu vou agora aproveitar que chegou as coisas pra eu organizar a bolsa do bebê, que eu não tinha nada pronto, se eu nascesse agora, eu não ia ter uma roupa lavada, então chegou o sabão do bebê, eu vou mostrar pra vocês, e vou começar a arrumar a bolsa, e no próximo vídeo vocês acompanhem aí. Sabão pra lavar roupa, olha o tamanho, gente, quase 5 litros aqui. Comprei também, ó, isso aqui, que é pra cólica, maravilhoso, gente, o melhor remédio de cólica de bebê. E essa vitamina aqui, ó, é vitamina D com ômega 3 e DHA também. Mas que esse menino espere um pouquinho mais aqui dentro, gente, olha o tamanho que tá essa barriga. Tá enorme, né? Tô pra completar 35 semanas, acho que depois de amanhã, enfim. Mas espero que ele aguente aqui mais pelo menos duas semanas, ou três, né, três de preferência. Mas eu confio muito que tudo vai ser no tempo certo, então eu vou aqui me precavendo, né, deixando tudo organizado, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Olha só esse bolo, que lindo! Eu queria que vocês sentissem o cheiro desse bolo daí de casa. Tá muito gostoso, eu resolvi não pôr calda nenhuma nele, até porque esse último mês de gestação eu quero tentar ao máximo me controlar pra não engordar muito. Mas tá muito fofinho isso aqui, vocês estão vendo? Que coisa linda que saiu esse bolo. Música 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 Amém.